Olha isso aqui, meu Deus, ah não, ah não, mentira que tem caminhão nesse jogo Ah não, acho que caiu nada, não, não caiu nada A pena é que não dava, vai cair, vai cair Olha só a mensagem para a terra, Belu Apenas que eu sei conhecimento Depois eu vou testar com o carro Eu quero saber como que vai fazer, meu Deus Tá, tá, beleza Não era para sair do carro, seu boboca bonitão Se ferre Tem que ativar... Não, 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 não Tem que esperar isso parar, aí eu vou ter o controle e ativar quando eu quiser, entendeu? Só que aí eu tenho que fazer uma vez, pronto Parou, parou, parou Agora é só esperar o carro parar Deu esse carro, velho Vou fazer o seguinte, eu coloquei um atrás, vou colocar um na frente agora E quando eu colocar, vou tentar entrar no carro rapidão Beleza, entra, 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 entra Olha só que estilo Que isso? Ah, beleza, eu liguei o motor do carro e fui para trás agora Meu Deus Que isso? Isso Olha isso, meu Deus Vai para dar um nitro, não para ficar rodando Mas pelo jeito você fica rodando Não tem como escolher Ah, velho, cai certo no chão Não vai explodir não, carro Meu Deus Olha só Eu acho que eu sei por que disso Aqui eu estou colocando para baixo Aí isso está indo para baixo, né? Deixa eu fazer assim Ai, meu Deus Eu já aprendi sem querer Agora eu não tenho mais controle, não Para acabar agora Eita, rapaz, eu coloquei demais Então, beleza, roda aí Pelo menos o carro não está destruído Eu consigo entrar nele quando ele cair de volta Mas veja se esse carro vem na minha cara, hein? Que isso? Beleza, só me pode deixar explodir Beleza, nossa Eu acho que ele está explodido, não Ih, rapaz, eu acho que eu achei errado Achou errado, otário? Muito errado Beleza, coloca mais aí Vou deixar isso rodando até Vou rodar muito agora isso aqui Eu acho que ele parou de subir Ele está caindo aí, vai sumir Meu Deus, ele está caindo Não Eu acho que ele vai sumir Mas ele Eu ainda tenho controle sobre ele Ele explodiu, mas ele ainda existe Ou será que não? Eu acho que não, hein? É, eu acho que não Ele caiu mesmo, ele caiu muito longe Nossa Olha ele aqui, ó Meu Deus, o carro virou Quem disse que acabou? Meu Deus Quem disse que acabou? Nossa, olha as nuvens ali, ó E lá se foi Isso aí é o projeto Tesla NASA mandando o carro para o universo Olha aí, ó Tá aí, ó Carro mandado para o espaço Só que ele entrou na órbita da Terra Sem querer E acabou caindo aqui de volta Então, olha as nuvens ali Obrigado.